Agora, quando são 16 horas, 27 minutos, a gente vai acompanhar um trecho do que diz exatamente o ex-presidente Bolsonaro nessa manifestação na Avenida Paulista. E eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, é empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe, usando a Constituição, tem um passando a paciência. Golpe, usando a Constituição. Deixo claro que Estado de Sítio começa com o Presidente da República, convocando os Conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe o Estado de Sítio, não foi convocado ninguém dos Conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado de Sítio. O segundo passo do decreto de Estado de Sítio, após o Presidente ouvir os Conselhos, ele manda uma proposta para o Parlamento. E essa proposta é analisada pelo Parlamento. E é o Parlamento quem decide se o Presidente pode ou não editar um decreto de Estado de Sítio. O Estado de Sítio é semelhante. Ou seja, agora quer entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o Parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Está aí o ex-presidente Jair Bolsonaro fazendo uma defesa pública a respeito das acusações que são imputadas a ele nas investigações da Polícia Federal, que gerou inclusive uma operação contra ele e muitos aliados nas últimas semanas.